Gente, eu tô com alergia tacada aqui, mas vamos lá. Vocês já ouviram, certamente, eu falando aqui em outros vídeos sobre um efeito psicológico, um viés mental nosso chamado de efeito da verdade ilusória, que é quando, basicamente, quando uma mentira repetida muitas vezes se torna em nossa mente, na nossa percepção, verdade. Não quer dizer que a mentira passe a virar verdade no mundo real, mas na nossa mente passa a virar verdade. E é assim que muitos agentes políticos, muita gente opera. Teóricos da conspiração, por exemplo, eles vão repetindo uma informação incontáveis vezes e você passa a acreditar que aquilo ali é verdadeiro porque você ouviu aquilo ali tantas vezes que a sua mente já trabalha como se fosse verdade. Ou, por exemplo, joga uma informação e depois de umas semanas você se depara de novo com a mesma informação e você remete a uma memória e isso te dá um sinal de que é verdade. Então vamos ver uma coisa que o Olavo de Carvalho publicou no dia 25 de dezembro que tem a ver com o ataque feito à produtora dos portas dos fundos do Rio de Janeiro. Então você teve lá, como vocês sabem, jogaram coquetéis molotov na produtora dos portas dos fundos. Um grupo assumiu a autoria disso, mas o Olavo de Carvalho publicou uma reportagem aqui de um portal, de um site completamente sem credibilidade, dando a entender que na verdade quem tinha organizado isso, quem tinha feito isso, tinha sido o Fábio Porchat, o padre Fábio de Melo e um outro Fábio que é o Fábio Panuntzi. Então você teria três Fábios, que não sei quais são os vínculos entre eles na verdade, três Fábios completamente desconectados, Porchat, o padre Fábio de Melo e o Panuntzi, que teriam organizado esse ataque falso à produtora dos portas dos fundos para incriminar um grupo de extrema-direita. Então eles jogam essa turma conspiratória, jogam essa ideia maluca e como você tem o Olavo de Carvalho que é alguém que trabalha, que opera a partir desse tipo de turma conspiratória, isso atinge diretamente o público dessa turma. E depois ele publicou de novo, ele repetiu isso aqui, né? Integralistas encapuzados, sei, sei. E posteriormente ele diz o seguinte, isso aqui já foi ontem, né? Esses comunistas são capazes de matar suas próprias mães só para dar a impressão de que os eleitores de Bolsonaro são perigosos milicianos fascistas. Então, gradualmente, do dia 25 em diante, o Olavo começa a plantar a tese de que, na verdade, esse ataque à produtora dos portas dos fundos não foi algo dos integralistas, não foi algo de um grupo fanático religioso, não foi algo de bolsonaristas que estão há dias atacando a porta dos fundos nas redes sociais por causa especial de Natal, mas sim que seria uma armação, algo feito pelo próprio porta dos fundos para acusar os bolsonaristas. E é claro que se você apontar o dedo para o Olavo de Carvalho e falar assim, olha, você está mentindo, você está inventando uma trilha conspiratória, ele vai dizer que ele só está abrindo a possibilidade para outras variações daquele tema, que ele, na verdade, só está conjeturando outras hipóteses. E, na verdade, ele está realmente fazendo isso que eu disse, que é o efeito da verdade ilusória, que é de ir jogando sementinhas para que os seguidores deles vão picando, essas sementinhas vão picando isso aqui e vão comprando um esquema conspiratório muito maior. Outro exemplo que a gente pode pensar, exemplo recente também, é o da Carol Heller. Vocês se lembram também, um outro caso recente que foi muito debatido aqui, que é uma youtuber bolsonarista, lésbica, que defendeu o Bolsonaro durante a campanha eleitoral, que arranjou uma boquinha, arranjou uma vaguinha do governo posteriormente, e ela se envolveu numa confusão num quiosque de praia no Rio de Janeiro. A primeira versão que surgiu foi que tinha sido um ataque homofóbico, depois surgiu uma outra versão que, na verdade, ela teria começado a briga, e surgiu uma terceira versão também, que dizia que tinha sido um ataque da esquerda contra a Carol Heller, ou seja, militantes de esquerda teriam atacado a Carol Heller para que ela fosse publicamente dizer que foi um ataque homofóbico, e assim ela se auto-refutar. Ela que dizia que não existia isso, ela que dizia que não tinha esse tipo de violência homofóbica, sendo obrigada a ir para a delegacia para denunciar um crime que ela nem acreditava que existisse. Em final das contas, o que a gente viu foi, como resultado da investigação, e depois com câmera de segurança do quiosque no Rio de Janeiro, foi ver que, na verdade, quem começou a briga de fato foi ela, que não tinha esse caráter homofóbico como tinha sido divulgado inicialmente, que não era um grupo de esquerda, militantes de esquerda, mas sim que foi ela que começou agredindo outra pessoa, e houve uma reação que foi bem desproporcional, e acabou levando a Carol Heller para o hospital. Tem uma expressão que se chama Navalha de Ockham, que se refere a um filósofo medieval, mas que diz basicamente o seguinte, que vamos reduzir basicamente a ideia geral do negócio, é que a solução mais simples, geralmente ou frequentemente, é a solução correta. É um princípio metodológico para você poder investigar a realidade. Então, por exemplo, o que é mais plausível, o que é mais simples, qual a explicação mais óbvia nesse caso do Porta dos Fundos? Que, de fato, você tem um grupo extremista de direita que tenha perpetrado esse crime contra a produtora do Porta dos Fundos. E que pôs também em risco a vida de segurança do Porta dos Fundos lá, quando você vê o vídeo das câmeras internas lá, você vê que quase pegou no segurança, e ele conseguiu apagar o fogo lá com o extintor, mas quase acertou alguém. Então, a polícia do Rio está investigando agora como se fosse vandalismo e tentativa de homicídio, e que pode ser, eventualmente, na medida que começarem a desencavar outros elementos também, descobrir quem são os autores, e a motivação dos autores, que pode, sim, ser considerado como um crime de terrorismo. A princípio, eles não sabem a motivação de quem fez isso, portanto, não avançou para esse nível ainda. Mas a primeira hipótese, mais simples e mais plausível, é que, de fato, seja uma reação ao especial de Natal do Porta dos Fundos. Como a gente viu aqui, nos últimos vídeos, a comunidade religiosa ficou escandalizada com isso, e muita gente querendo processar o Porta dos Fundos, querendo pedir um milhão de reais para o Porta dos Fundos, iniciar uma CPI do Porta dos Fundos, ou seja, você teve uma reação muito desproporcional também ao conteúdo do vídeo, até que na Espanha, como eu mencionei, agora eu vi recentemente que está tendo uma movimentação na América Latina, na Espanha, para o boicote da Netflix. Então, se a gente aplicasse a navalha de Ockham, a primeira solução para esse evento seria acreditar nisso. Principalmente porque você tem um grupo que vai e assume a autoria. Só que as teorias conspiratórias, elas funcionam de modos misteriosos, né? Elas têm mecanismos próprios de funcionamento, então as pessoas nunca aceitam aquilo que está na cara delas. Elas preferem criar hipóteses mirabolantes e tentar encontrar elementos ocultos, secretos. Eu vi uma imagem aqui, um print de uma cena do vídeo do grupo que assumiu o atentado, eles tentando interpretar o que está acontecendo ali, né? Mostrando ali a bandeira, as dobras da bandeira indicam que é a bandeira nova. Daí o fulano mascarado quer dizer que ele não é integralista porque os integralistas não podem usar máscaras. Uma série de elementos aqui que eles vão tentando identificar, tentando ler a imagem, para mostrar como aquilo não tem fundamento, como aquilo é montado, como aquilo é armado. E isso tem tudo a ver com um mundo que aparentemente está desconectado da realidade. Ninguém mais sabe o que é verdade ou falsidade. Ninguém mais sabe o que é uma notícia real e uma fake news. Ninguém sabe mais nada. Parece que a gente está sempre transitando em torno de certos conceitos, de certas ideias, sem nunca conseguir olhar para o mundo real, de fato. Sempre tem uma motivação oculta, sempre tem algo ali nas profundezas orquestrado por grupos misteriosos que querem manipular a sua mente. E essas pessoas que trabalham com teorias conspiratórias, que criam esses teorias conspiratórias, ou propagam, como é o caso do Olavo de Carvalho, que também reproduzam outros teóricos de conspiração norte-americanos, como o Alex Jones, que o Olavo de Carvalho chegou a elogiar também, eles vão atirando para todos os lados, eles vão jogando um monte de hipóteses malucas, e assim vão nublando a percepção das pessoas, e a capacidade delas de organizar as ideias, de conseguir realmente navegar em meio a tanta informação contraditória sobre o mundo. É evidente que nesse caso do Porta dos Fundos, a gente tem que aguardar para saber o que a polícia vai descobrir, mas eu vou deixar para vocês aqui vinculada uma reportagem aqui da BBC, que é uma entrevista com um especialista no integralismo, que é o historiador Leandro Pereira Gonçalves, que fala sobre o que é o integralismo, o que se deu nos anos 30 com o Plínio Salgado, a carreira, a trajetória do Plínio Salgado posteriormente, e como o integralismo se pulverizou nos anos 70 em diante, e surgiram vários grupos que se atribuem ao integralismo de diferentes modos, e que pode ser sim que um grupo desses ali, um grupo mais extremista, dentre os extremistas também, porque já é um grupo extremista, que o extremista mais extremista do que todos os extremistas foi lá e fez isso. E assim como eu disse ontem também, esse historiador afirma que, de fato, você tem agora um cenário político e social e um presidente, um governo, que endossa esse tipo de comportamento. Então não é alguém que vai publicamente vir aqui condenar os integralistas, porque o Bolsonaro não fez isso, ele não se manifestou sobre isso ainda, então não é alguém que vai repudiar isso, que vai condenar isso publicamente, e é óbvio que isso vai dando espaço para que eles cresçam cada vez mais, se manifestem e conquistem o espaço no imaginário das pessoas, que é a intenção deles. Na medida que eles vão conquistando esse espaço na imprensa, que é o que eles querem, aparecer em vídeos, nas redes sociais, isso vai trazendo novos seguidores para o grupo deles. Basta lembrar, por exemplo, que durante os anos 30, no Brasil havia dezenas de milhares de integralistas. Então era um movimento muito popular naquela época, assim como outros movimentos fascistas no mundo, você tinha uma proliferação de movimentos fascistas, não apenas na Itália e na Alemanha, mas também em vários outros países. E um vídeo que circulou ontem também, que está circulando hoje na internet, é de uma passeata fascista na Índia, por exemplo, para você ver como é um movimento que tem retornado com toda a força, e que isso é um símbolo, isso é um reflexo também da crise das democracias, das crises econômicas no planeta, que leva a uma insatisfação, que leva a uma busca por saídas radicais e extremistas para essas condições nos países. Então vou deixar para vocês aqui, para vocês conferirem aqui esse artigo do historiador, vou deixar alguns links aqui para vocês conferirem sobre essa história do Porta dos Fundos, para vocês entenderem o que se deu ali, qual é a linha de investigação da polícia, o que eles estão fazendo agora, quais são as suspeitas. O mais provável é que de fato seja um grupo extremista, e não o padre Fábio de Mello junto com o Porchat, junto com o jornalista fazendo isso. É obviamente coisa da cabeça do Olavo de Carvalho, que vive nesse mundo de delírio e de tranças suspiratórias. E para você entender melhor também essas histórias do Olavo de Carvalho, recomendo que você compre na pré-venda o livro Meu Pai é o Guru do Presidente, que eu escrevi em parceria com o Eloísio de Carvalho, no qual a gente conta essas histórias e como o Olavo de Carvalho vive nesse mundo de fantasia. Alguém que vive num mundo esotérico, de grandes histórias mirabolantes para explicar a realidade, e que não tem contato com o mundo real. Esse que é o fato, não tem contato com o mundo real, vive num mundo de paranoia, de delírios, de imaginação, que seria excêntrico, que seria bizarro até alguns anos atrás, mas hoje em dia é política oficial do governo. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história aí, sobre essa hipótese levantada agora de que, na verdade, esse ataque contra a produtora pós ter sido organizado pelo próprio Porto dos Fundos. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, se não apoia. Confira nos links no comentário fixado e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.